Vocês pedem e eu obedeço, então hoje eu vim mostrar pra vocês os meus perfumes. Aproveitando que eu organizei esses dias o meu guarda-roupa, então olha só, coloquei os meus perfumes aqui neste cantinho, então tem alguns aqui que estão na frente e alguns lá atrás também. Então vamos aos tours pelos perfumes, vou começar com esse daqui, que é da Boticário, esse, ele se chama Elize, Elize? Eu não sei como se pronuncia o nome dele, mas ele tem um cheiro muito bom e eu ganhei ele do meu pai de aniversário no passado, inclusive mês que vem será o meu aniversário. E eu não tô usando muito esse perfume e pretendo guardar ele porque foi o último aniversário que o meu pai esteve presente, né, esse ano infelizmente ele não tá mais aqui, então eu quero guardar mais por conta da presença, não é nem pelo presente, mas foi pela presença, né, foi o último aniversário que ele esteve presente comigo, então tô deixando ele guardadinho e tô evitando usar muito, mas ele é maravilhoso. E o próximo é esse daqui que tem uma embalagem lindíssima, gente, olha isso, maravilhoso. E esse daqui nós compramos na Espanha, o Mercadona, que é um mercado, assim, maravilhoso que tem lá. Ele tem um cheiro tão gostoso, ele parece, sabe aqueles perfumes caros, luxuosos? Só que não é, é barato. Então, assim, eu amei, tem um cheiro muito bom e a embalagem também é muito linda, o nome dele é Maison Soiré, acho que é assim que se pronuncia, ó. Mais um que foi comprado na Espanha foi este perfume aqui, nós compramos no Mercadona também, eu acho, e lá tinha, tipo, uns estandes com perfumes assim, gigantescos e com numeração. E eles são inspirações de perfumes, assim, famosos, sabe? Tipo, Dior, Chanel, Gucci, só que não é caro com esses perfumes, né? São inspirações, mas com um cheiro bem parecido, assim. Esse daqui eu não sei qual é a inspiração dele, mas eu senti o cheiro e achei maravilhoso. Ai, ele é tão gostoso, gente. Ele tem um cheiro, tipo, não sei explicar, fresquinho, meio doce, mas muito bom mesmo. Só que eu não usei ele ainda, ó, tá novinho e eu tô usando mais o outro que eu mostrei pra vocês, que é o dourado, porque assim, eu sou uma pessoa meio, né, intensa, então quando eu uso um negócio, eu uso até o fim pra poder usar o outro. O próximo temos esse daqui do Boticário, que é o Florata Red, né? Esse daqui é um famoso, nossa, tá combinando até com a minha unha, que eu preciso fazer, por sinal. Mas ele é maravilhoso, né, gente? Um clássico aí, bem famosão, muito bom. Seguindo com os perfumes aí do Boticário, temos esse daqui, que é o Leal de Lili. Acho que é assim que se fala. A pronúncia da gata tá ótima hoje, né? E esse daqui, ele tá na caixa, novinho, lacrado, porque eu ganhei ele num evento do Boticário, que teve aqui em Sorocaba, e aí eu deixei guardadinho, gente. Nem abri pra ver embaixo. Eu vou abrir junto com vocês agora. Decidi. É que a mamis tinha aberto dela, né, eu falei, bom, vou deixar o meu guardado. Mas como eu não lembro e eu sou curiosa, vai, vamos abrir junto aqui, né? Eu gosto, eu gosto, sou curiosa. Ai, meu Deus. Nossa, que caixa cheirosa. Meu Deus. Vamos ver. Aí derruba no chão, né? Olha, gente, que maravilhoso. Que lindo. Nossa. Ai, como que cheiro tá? Saiu. Hum, tem um cheiro docinho. Nossa, que delícia. Muito bom. O próximo que eu comprei também na Espanha é esse perfume aqui da Mochino. Ele é de ursinho. E, gente, é uma linha que lançaram, assim, uma coleção que vem o perfume. Aí vem o perfume de bolsa, um sabonete de banho e um creme corporal com um cheirinho de chiclete. É docinho. Nossa, ele é muito gostoso. Só que, assim, pra quem não gosta de perfume doce, não é uma boa sugestão. Porque ele é realmente muito doce. O perfume de bolsa eu deixei guardado na caixa porque eu ainda não usei. Mas, olha, ele é muito fofinho também. Coisinha mais fofa. E aí, nessa loja que eu comprei esse kit, né? Desse perfume. Eu ganhei amostrinhas. Que eu amo. Gente do céu. Eu amo amostrinhas. E aí eu ganhei essa amostrinha aqui do perfume da Saint Laurent. E a amostrinha do perfume da Lancome. E o legal dessa amostrinha aqui é que ela vem em versão de sprayzinho mesmo, sabe? Não é aquela versão que é de palitinho. Muito bom. E por último, até uma seguidora comentou, Thali, qual é aquele perfume que tem moranguinhos? Na verdade, não são morangos. São... Eu não sei que fruta é essa. Porque eu sou péssima em fruta. Eu não como nenhuma fruta, né? Então eu não conheço nenhuma. Mas, eu ganhei da minha prima. Esse aqui é da Avon. É um body splash. E também é muito gostoso, gente. Ele tem um cheirinho muito docinho. Só que ele não vem em spray, sabe? Ele vem assim. Então eu tô pensando no quê? Inclusive, eu até peguei e já lavei bonitinho. Docinho pra... De spray mesmo. Que esse daqui era um body splash daquela linha Babalu que tinha lançado. Se eu não me engano, foi do Boticário também. E aí, como eu terminei de usar, eu lavei o potinho bem bonitinho. E eu acho que eu vou colocar agora esse daqui aqui. Pra ficar mais fácil de usar. Então esses são os perfumes que eu estou usando no momento. E agora, eu não sou mais uma pessoa que toma tanto banho de perfume assim, gente. Evoluiu um pouco. Antigamente, eu, tipo, queimava o meu perfume todo. Em um mês, acabava o negócio. Porque eu tomava banho de perfume. Agora eu dei uma diminuída. Ainda tomo um banhinho aí. Mas agora eu descobri pontos específicos. Onde você passa o perfume. E o cheiro destaca bem. Você passa, assim, do lado da pessoa. A pessoa vai... Nossa, que pessoa cheirosa, sabe? Esse efeito aí. Que é o que a gente quer, né? As pessoas que amam o perfume querem receber esse tipo de elogio. Tipo, nossa, você tá muito cheirosa. Tipo, nossa, você tá muito cheirosa. Tipo, nossa, você tá muito cheirosa.